Agora veremos os melhores momentos desta partida pela Copa Noroeste da cidade de São Paulo. Assistam os melhores lances e gols desta emocionante partida. Campo de defesa, jogou lá na área, cabeceou para trás, de graça para o goleiro, jogo pela Copa Noroeste aqui no CDC Líbano, fez a cobre, não foi falta, foi lateral, na trave, bateu na trave gente, eu pensei que ia sair a bola, bateu no ângulo, ou não né, desistiu camisa 7, jogou lá na área, espalma o goleiro, tira de soco ali, jogou na área, cabeceou, e o goleiro manda para esse canteio, mais errado, olho no lance, cabeceou, e gol, e abre o placar o time do Sidoni, Agora o placar é esse, Sidoni, gol de cabeça 1, sem maldade, 0, gol marcado aos 35 minutos do primeiro tempo, olho no lance, cabeceou, e gol, e gol, olho no lance, cabeceou, e gol, e gol, olho no lance, cabeceou, e gol, e gol, vai mandar lá na área, lateral, baixo, canteio, jogou lá na área, cabeceou, defende o goleiro, tira em cima da linha ali, liderou agora para o sem maldade, vai avançando, vai ficar cara a cara com o goleiro, chutou, prepara, defende o goleiro, ataque rápido, fez lançamento, vai pegando, desprevenindo a defesa do time do sem maldade, jogou direto ali para o voo, quase o goleiro entre, uma cobrança curta aí agora da lateral, da falta, vai avançando, Sidoni, deu um chutão de longe, goleiro espalma com os olhos, chutou, desvio, defende com firmeza ali, foi fraca depois do desvio, posição da barreira agora sim, autorizado, olho no lance, e gol, e marca o segundo gol o time do Sidoni, aos 34 minutos do segundo tempo, cravando aí a vitória, dificilmente nos acréscimos o time do sem maldade, vai conseguir marcar dois gols, ou mais, e vai tomar cartão amarelo do jogador do Sidoni, porque tirou a camisa, autorizado, 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 gol, tira o time do Sidoni, tenta ligar o contra-ataque rápido, escapou do marcador, continua avançando, cruzou o cara a cara com o goleiro, defende o goleiro do sem maldade, faz belíssima defesa, milagre, não foi defesa, foi milagre, e sai com bola em tudo ali, no final de semana, e apita fim de partida, Sidoni classificado para a fase mata-mata da Copa Noroeste. Me siga nas redes sociais, e se inscreva no meu canal do Youtube para receber as notificações das transmissões ao vivo, melhores momentos das partidas e do boletim semanal sobre futebol e outros esportes.